Esse aqui, daqui a pouco tiver de querro ó Peão de 15 da turma da firma de São Gonçalo Bandeira O balanho já tá cedo Cadê o outro balanho? Vai ficar aí com a outra baralha De casa, né? Porraga! Porraga! Deixa ele na caçamba Deixa ele na caçamba Deixa ele na caçamba Rebola vai sofrer com vento também Mais um pra ser castigado com vento É 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 pra ser castigado com vento Passado em cima da bandeira Traz o balanho em cima da bandeira Olha o cheiro Aliens Rapaz é, só depois Isso aí, homem Traga mais um pouquinho Rine pera... Rine pera... Segura um pouco! Segura um pouco! Segura um pouco! Deixa abrir um pouco! A gente é um pouquinho aqui! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Chardinha pequena? É! Passando a correia! Tinha que trazer pra cá a bandeira! Uh! Vai dar merda! Largaram a bandeira no vento aí! Uma corridinha pra pegar a bandeira de frente! Solta! Pode soltar! Pode soltar! Tem nervoso não! Aqui não vai! 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 Valeu! Valeu! Foi no vento! É! 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 A pessoa foi embora no vento em! Valeu! Com Раз parou! Multiplou! Com ae! A gente não um pouco vai negar! . 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 É, 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 é.